Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês aqui do clássico Playstation 2 hoje vou trazer gameplay pra vocês do primeiro Midnight Club eu sei que muita gente ficou conhecendo o Midnight Club pelo Midnight Club 3 o Dub Remix, muita gente jogou ele e eu também nossa, eu não sei quantas horas eu fiquei jogando esse jogo lá nos anos 2000 e pouco porque foi o lançamento dele também teve uma versão de PSP, cheguei a fazer um short aqui no YouTube mostrando um pouco desse short na versão de PSP mas que ela não é igual a versão Dub Remix que foi a mais famosa esse que estou trazendo hoje é o primeiro de todos ou seja, o primeiro jogo da franquia lançado para Playstation 2 aqui galera é o jogo, Midnight Club Street Racing então ele é o primeiro de todos eu comprei num flea market, já fiz vídeo pra vocês mostrando o manual, época boa né o manualzinho não vem mais essas coisas e aqui nós temos a mídia olha que interessante galera essa mídia ela é azul ela está bem riscada como vocês podem ver tem um risco legal bem, muito bacana esse risco aqui né mas está funcionando normalmente então, ó o Playstation ali, ó no centro do disco, Playstation 2 eu vou colocar ele no meu Playstation 2 aqui pra gente fazer um pouco de gameplay do Midnight Club esse foi o primeiro bora lá o que foi o primeiro a minha mãe Bom galera, aqui capturando já no Playstation 2 Eu lembro que muita gente gostava das músicas do Double Remix, né? Eu também gostava bastante Eu espero que aqui não tenha muita música Não vá me dar nenhum direito autoral, né? Direitos autorais aqui no Copyright do YouTube Eu vou ter que ficar falando aqui pra não deixar as músicas, né? Não ter um problema pra mim aqui Que eu não quero, né? Ter problema aqui com o YouTube Mas ele deveria entender que é um gameplay Mas vocês sabem como é, né? Aqui a gameplayzinha que é o início Esse é o primeiro de todos, né? O Midnight Club Primeiro, ó Tinha ali em Nova York ali, ó É, Nova York, olha que legal Tinha o Toro ali, né? Do Wall Street também Tinha Times Square E foi tudo isso de começo de gameplay Midnight Club Street Racing Lançado nos anos 2000, galera Vamos lá Esse ED, galera, é o seguinte Ele, como eu mostrei pra vocês, tava arriscado Demorou um pouquinho pra funcionar aqui, né? Mas, vamos lá Espero que ele rode legal aqui Deu pra fazer um pouco de gameplay Vamos pro modo carreira Com o Press Start aqui Não tem nada Do you want to create one, né? Vamos falar que eu quero criar um game diretório aqui Vamos lá Vamos ver o que acontece Criando Criando O Amoricard Me deixa sem nada E já Ah Não, vai, vai, vou fazer Pra fazer Então, tá bom Vou fazer aqui Usar rápido, né? Pra ficar bonito Pronto Não sei Taxi cabs Que é a garagem da carreira E acho que é só isso que eu tenho, né? Então, tudo o resto da piranha Que é isso, cara? Tô bloqueado aqui Ó Eu acho que o que eu posso fazer rolê é com taxicab Modo carreira Transmissão automática e manual Vamos no automático Vamos lá Vamos ver Out of my way, você está pensando cabinho Você não pode continuar com a família se você puder É o que O pessoal estava já começando aquela Briguinha sadia Vamos ver Vamos ver qual é a ideia aqui Era um táxi Tem que seguir o cara aqui Ixi, mano Vamos ver qual é que é aqui Qual é que é Vamos seguir no cara Falei que é A gente não sei ainda, né? O cara deu pra valer de pau Opa, foi mal Foi mal Qual que era a sua intenção? Drive ok Nossa, isso que eu bati de frente com ele, hein? Aham, tá bom Vai ter Acho que vai ter Acho que é o início, né? Com a corridinha Será? Outro load, gente Opa, o que é isso? É racha? Eita, meu carro está andando tudo isso Meu carro está andando muito, hein? Eita, mano Olha que velocidade que eu ando Meu taxi cab Eita, rapaziada Estou aqui, mano Bora, táxi Bora, bora Bora lá, mano Estou sem milha por hora Isso dá 160 km por hora Você é maluco O táxi está voando Olha o time square aí, rapaziada Vazias Vamos lá, vamos ver, vamos ver Vamos ver qual é que é a gameplay desse Joguei Eita, eita Eita, sai Eu ganhei, mano O cara quase quis ganhar de mim aqui, mano Será que eu ganho algum Será que eu ganho alguma coisa? Yo, yo, here's my number Midnight Club Here's a cell phone Me liga nesse número Se você quer um desafio Um solo Um ride Mas não se esqueça Você tem que ganhar Club Races Para ser o campeão Encontre-me na cidade E eu vou te liderar Até Mais corridas Yo One now Use for some action Restart race Então A gente tem como dar um rolê Para mais ações, né Então Vamos lá Ele está salvando, né Para memory card O tempos bons Que vivemos hoje Agora no SSD, né Galera Tipo Salva automática Que a gente nem perde Mais um load Meu Deus Siga um dos Hookmen For some action Então tem que seguir os caras Tem que seguir um desses caras Para Para ter um pouco de ação Beleza Então Eles estão ali no mapa Estou aqui no meio da Times Square Beleza Já tem um cara aqui Vamos seguir o cara Para ver se a gente consegue fazer Pelo menos uma corridinha Vamos ver o que vai acontecer agora Porque Mudou a setinha de cor aqui Ficou amarela Vamos ver Agora o cara mudou de Agora sim O cara bateu ali, mano O cara Cuidado aí, mano Os polígonos do Playstation 2 Fiz perto Pode pegar na parede aí Vamos ver Esse cara vai me levar Para uma corrida aqui, gente Death Jam Nossa Quem lembra Vamos lá Vamos lá Vamos ver Qual é que é Nossa Que rolê, hein, mano Não tinha a corrida mais perto, não Isso aqui mostra, galera Que começo de gráfico De Playstation 2 mesmo, né Mas só do fato do carro Ter ouvido transparente Você poder meio que enxergar O que nem passou alguém ali Que nem doido Já era Já naquela época Já era diferenciado Meu carro já está com Tudo anificado ali Vamos ver para onde o cara Vai me levar, né Eita Eita Eita, mano Tem como virar a câmera, né, mano Ó, o cara está aqui, ó Aí, chegamos Chegamos no... Ah Tá bom Vamos fazer uma corridinha aqui Vamos fazer uma corridinha com esse cara aqui Para ver qual é que é Ó, vamos para a corrida Bora lá Bora lá Que a gente quer ação Ixi, mano Cada um vai para um lado Eu vou para cá, mano Vou seguir os caras aqui Eu não sei qual é que é Confuso, hein Vou falar para vocês Confuso Então vamos lá Vamos ver se a gente ganha Essa corrida aqui Como você vai conseguir o tratamento imedial? Vamos lá Estou com o meu tacto aqui Bora, 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 bora Bora, carrinho Chamaram a polícia Chamaram a polícia, mano Chamaram a polícia Para nós, mano Eita, mano Os caras bateram entre eles Eita Está batendo o cara aqui Ó, vamos que vamos A gente vai Você vai beber Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Tá, bora, bora Minha mãe me ensinou Que coisa é essa Vamos passar em todos os Os círculos aqui Independente da ordem, né Ixi, mano Aqui já era Ixi, mano Ixi Acho que eu ia ganhar, mano Olha só Já o cara já vai ganhar ali, ó Ih, mano Passar em segundo Tá bom Segundo tá bom Peguei em segundo lugar, pô Pô, mas tá bom Só até pra dar um restart race aqui O cara não erra nada, mano Tô batendo o busão Aproveita que ele bateu no busão Vamos ver se eu consigo Opa Vamos ver Nós estamos primeiro Vamos ver se nós ganha Bora, 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 bora Aí, ó Falei, foi de primeira, rapaziada De primeira Só que não Aí é o Geek em primeira Vamos Pelo que a gente já deu pra entender, galera O modo carreira é basicamente você ficar correndo atrás de pessoas aí pra habilitar algumas corridas, né Vamos lá pro menu, ver se tem mais opções Ó, aqui no menu a gente tem o modo arcade Então a gente foi no modo carreira Queria ver algumas coisas, né Modo carreira No modo arcade, ó Nós temos aqui Nova York e Londres Nossa Olha lá As duas torres, galera Nossa Do World Trade Center Isso foi antes da tragédia, né Head to Head Way Pond Tem como só Fazer um rolezinho Players Você pode fazer de dois jogadores A noite Tem tráfico sem tráfico E pedestre Vamos ver se a gente tem a opção de ver os carros Além do taxi cab Ó Tem esse cruzeiro Jones Piranha E o resto tá bloqueado Vai ter super taxi, entre outras coisas Ó, tá bloqueado Mas como vocês conseguem ver aqui, gente Não são carros reais, né Lá no Midnight Club 3 A gente tinha os carros reais E aqui, basicamente, ó Se a gente escolher o piranha aqui Dá pra trocar as cores É legal Saturação Transmissão Vamos dar uma volta aqui Ó, aqui, ó Já estamos contra o jogo aqui Mas praticamente a mesma coisa lá do modo Tem o modo Carreira, né, gente Aqui o que muda Ó, o cara tá de óculos escuro, ó O que muda É querer que aqui O modo arcade Eu acho que você pode ficar Andando aqui E Conhecendo Nova York Aqui, o Central Park É isso aqui que você pode fazer mesmo É isso Basicamente Esse é o primeiro Midnight Club, galera Nossa Pra vocês verem a evolução que foi, né Pro terceiro Midnight Club Ó, Central Park Vou ficar aqui no Central Park Pra vocês verem a evolução que foi O Midnight Club 3, né Dobe Remix E aqui em Extras O que a gente tem aqui? Que eu não faço ideia As opções Highscore Biografia E créditos, né Opções de jogo Tudo normalzinho Tudo Da época Ó, era bem básico, né Gente, comparado aí Com o Midnight Club 3 Bom, galera Eu pretendo trazer o Midnight Club 3 Dobe Remix Eu vou ver esse encontro no Ebay Pra comprar aqui Pra trazer gameplay aqui pro canal Pra gente fazer uma comparação até, né Vocês verem a diferença do ano 2000 Pro Midnight Club 3 Aí o Dobe Remix Foi um dos melhores jogos De corrida De todos os tempos Claro, na minha opinião Bom O que vocês acharam do vídeo? Se você gostou Deixa aquele like maroto esperto E se inscreve no canal Pra mais gameplay de Playstation 2 Pretendo trazer mais gameplay aqui Dos jogos que eu tenho aqui E aos poucos vou comprando Alguns outros jogos também Valeu, tamo junto Fui!